Saiba como instalar um sensor de presença para iluminação com mais de uma lâmpada. Em nosso exemplo, vamos utilizar o modelo ESP180, mas o procedimento é válido para qualquer sensor da Intelbras. Lembrando que você pode utilizar mais lâmpadas, desde que respeite a potência máxima que o sensor suporta. Essa informação está disponível no manual ou na embalagem de cada produto. A potência máxima pode variar de 1200 a 2000 watts, dependendo do modelo. Atenção! Para maior eficiência de detecção do sensor, recomenda-se que o produto seja instalado de forma que as pessoas e os objetos se movimentem em direção perpendicular ao sensor, conforme as imagens ao lado. Para iniciar a instalação, desligue o disjuntor. No disjuntor, temos conectado o fio fase preto e o fio neutro azul, que está sendo compartilhado entre as duas lâmpadas e o sensor. O fio preto que sai das lâmpadas será conectado ao retorno do sensor, representado pelo fio vermelho. O fio branco do sensor está conectado ao neutro azul. Ligue o disjuntor para testar o funcionamento do produto. A lâmpada irá acender, indicando que o sensor foi inicializado e apaga após alguns segundos. Neste vídeo, mostramos como instalar um sensor de presença para iluminação com mais de uma lâmpada. Se você gostou, curta, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Para saber mais sobre os produtos de energia, acesse o nosso site. Para saber mais sobre os produtos de energia, acesse o nosso site.